Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês para apresentar uma resolução para mais uma questão de matemática do Enem. O gerente do setor de recursos humanos de uma empresa está organizando uma avaliação em que uma das etapas é um jogo de perguntas e respostas. Para essa etapa, ele classificou as perguntas pelo nível de dificuldade em fácil, médio e difícil, e escreveu cada pergunta em cartões para colocação em uma urna. Contudo, após depositar 20 perguntas de diferentes níveis na urna, ele observou que 25% delas eram de nível fácil. Querendo que as perguntas de nível fácil sejam a maioria, o gerente decidiu acrescentar mais perguntas de nível fácil à urna, de modo que a probabilidade de o primeiro participante retirar aleatoriamente uma pergunta de nível fácil seja de 75%. Com essas informações, a quantidade de perguntas de nível fácil que o gerente deve acrescentar à urna é igual a... Aí você tem os itens. Muito bem, amigos, vamos partir agora para uma resolução. Mas antes, você já sabe, deixe aquele like para dar uma força para o nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Vamos lá! Muito bem, o que a questão quer saber? Professor, a questão pede a quantidade de perguntas de nível fácil que o gerente deve acrescentar à urna. Qual é a situação da urna no início? Professor, no início a urna tem 20 perguntas de diferentes níveis. Beleza! No início, a urna tem 20 perguntas. Algumas perguntas são fáceis e outras são de outros níveis. Ele disse, professor, que 25% delas eram de nível fácil. Será que você é capaz de me dizer qual é o valor que corresponde a 25% de 20? Professor, é muito fácil. Para calcular 25% de um valor, basta dividir esse valor por 4. E 20 dividido por 4 é igual a 5. Muito bem! Então, das 20 perguntas do início, 5 delas são fáceis. Professor, e as outras perguntas? As outras 15 perguntas são de outros níveis. Professor, acho que eu estou entendendo. No início, existiam na urna 20 perguntas. Exato! 25% delas eram de nível fácil. E você viu que 25% de 20 é 5. Então, essas 5 perguntas fáceis, no início, correspondiam a 25% do total. Perfeito! Então, as 15 perguntas de outros níveis, professor, correspondiam ali a 75% do total no início. Beleza! Mas o gerente quer acrescentar perguntas fáceis, né? Por que ele quer fazer isso? O professor quer acrescentar perguntas fáceis, de modo que a probabilidade de o primeiro participante retirar aleatoriamente uma pergunta de nível fácil seja de 75%, professor. A probabilidade de se retirar uma pergunta de nível fácil deve ser de 75%. Isso significa que ele deve acrescentar perguntas de nível fácil, de maneira que essas perguntas correspondam não a 25%, mas a 75% do total. Professor, estou entendendo. No início, haviam apenas 5 perguntas fáceis. Essas correspondiam a 25% apenas do total, que era 20. Então, ele decidiu acrescentar novas perguntas fáceis, de maneira que o número de perguntas fáceis passe a representar 75% do total. Perfeito! Vamos organizar isso. No final, teremos uma nova quantidade de perguntas, não sei quantas. Dentre essas perguntas, existirá uma nova quantidade de perguntas fáceis, não sei quantas. Porém, eu sei que essas perguntas fáceis devem corresponder a 75% do total. E as perguntas de outros níveis irão corresponder a quanto? 25% do total. Exato! Mas, peraí! Será que você é capaz de me dizer quantas serão as perguntas de outros níveis no final? Professor, elas serão ainda 15, porque ele vai acrescentar apenas perguntas fáceis. As perguntas de outros níveis vão permanecer. Então, a gente é capaz de dizer que as perguntas de outros níveis continuarão sendo quantas? 15. Beleza! Agora, vamos raciocinar. Se as perguntas de outros níveis, no final, serão 15, e essas 15 perguntas correspondem a 25% do total, quantas devem ser as perguntas no total? Professor, eu não sei. Mas, dá para dizer. Se 15 corresponde a 25%, qual é o valor que corresponde ao total? Qual é o valor que corresponde a 100%? Peraí, professor, 100% é 4 vezes 25%. Então, o total será 4 vezes 15. 4 vezes 15 é 60. Ah, professor, entendi. No final, devem existir 60 perguntas, das quais 15 serão de outros níveis. Essas 15 correspondem a 1 quarto de 60. Correspondem a 25% de 60. Perfeito! Então, você vai ser capaz de me dizer quantas perguntas serão fáceis no final. É mesmo, professor? Se são 60 perguntas no total e 15 são de outros níveis, as fáceis devem ser 45. Beleza! Até porque 45 mais 15 é 60. Professor, então a resposta é 45? Cuidado! Está ali, ó, 45. Mas você não marca, você tem que pensar. O que a questão perguntou? A quantidade de perguntas de nível fácil que o gerente deve acrescentar. Ah, professor, entendi. No início, haviam 5 perguntas fáceis. E no final, 45 perguntas fáceis. Isso significa que ele acrescentou 40 perguntas. Beleza! Então, o item correto é o item D de dado. Professor, eu acho que eu entendi, mas o senhor pode revisar a maneira que o senhor utilizou para resolver? Claro! Vamos lá. No início, haviam 20 perguntas dentro da urna, das quais 25% eram fáceis. 25% de um valor é um quarto desse valor. Um quarto de 20 é 5. Então, existiam 20 perguntas, das quais 5 eram fáceis, e as outras 15 eram de outros níveis. Então, 25% das perguntas no início eram fáceis, e 75% eram de outros níveis. Beleza, professor, até entendi perfeito. Ok. Aí, a gente tem que pensar no final. No final, qual que deve ser a configuração das coisas? Professor, no final, as perguntas de nível fácil devem corresponder a 75% do total. Então, as fáceis devem ser 75% do total, e as de outros níveis, 25% do total. Aí, o que a gente raciocinou? A gente raciocinou assim. As 15 perguntas de outros níveis correspondem a 25% do total. O total é 100%. 100% é 4 vezes 25%. 4 vezes 15% é 60%. Então, o total é 60 perguntas. Aí, a gente pensou assim. Bom, 60 perguntas, 15 são de outros níveis, então quantas são as fáceis? 45. Até porque 45 mais 15 é 60. Beleza, professor, entendi. Aí, você pensou o seguinte. No início, haviam 5 fáceis. No final, 45 fáceis. Então, quantas perguntas fáceis ele acrescentou? 40. Portanto, o item correto é o item D. E a gente nem precisou escrever uma equação para resolver. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!